MÚSICA MÚSICA Movimentando, largou pro Sócrates Coringa Sócrates Marcelo para O tomado vai bater, bateu Viola desviou e é GOOOOOOOL 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 Limpou a jogada, tocou, pra Marcelinho Pra Ricardinho, bateu, é GOOOOOOOL 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 Do Corinthians E olha lá GOOOOOOOL 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 Tentou o giro, Romarinho em posição legal, Paulinho bateu o Rafael no gabote da língua! Opa! 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 Opa!